E daqui a pouco eu volto falando mais sobre este áudio. Presta atenção, escute aí. E daqui a pouco eu volto falando mais sobre este áudio. E daqui a pouco eu volto falando mais sobre este áudio. E daqui a pouco eu volto falando mais sobre este áudio. E daqui a pouco eu volto falando mais sobre este áudio. E aqui no começo já colocamos logo de início aqui os pialados. Vocês estão observando aqui que tem os pialados no começo da cantada. E você vai observar que tem três bocamoles aqui. Olha, são três bocamoles aqui. Sendo que eu fiz uma variação de canto para canto. Eu coloquei aqui em média de dez segundos de canto para canto. E aqui já tem quinze segundos de canto para canto. E vai variando dez, quinze, dez, quinze. E aí repete o tio João, o bocamole aqui vai repetir durante seis vezes, tá? Ele vai estar cantando seis vezes a cantada do bocamole. Aí depois de vinte segundos vai ter três tio João Pedro Boi. Aqui olha só, três João Pedro Boi. E também tem uma diferença aqui de canto para canto. Nós colocamos aqui treze segundos. Aqui eu coloquei quinze segundos. Tudo isso para ter uma variação de canto para canto. E depois segue esse padrão aqui. No caso, esse aqui seria o módulo, né? Esse seria aqui o módulo que vocês acabaram de ver aqui na minha explicação. Esse módulo vai se repetir durante quinze minutos. Depois de quinze minutos, ele vai chegar até aqui na pausa. E essa pausa, ela vai ter quinze minutos de silêncio. Depois de quinze minutos de silêncio, ela vai ter aqui dez minutos com som de água de rio. A sequência inteira, ela vai ter uma duração de quarenta minutos, tá bom? Quarenta minutos é a duração dessa sequência. E esse áudio aqui da água de rio, eu coloquei aí cinquenta por cento mais baixo do que o arquivo de som. Agradeço aqui pela audiência.